Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar Respeito, merdão, tá ligado? É o Marlonzói, hein? Avante palestra! E lá no Allianz Parque, o palestra reinou Tricampeão, levanta a taça, o Palmeiras chegou Abel Ferreira no comando, nosso professor Mais um troféu pra academia, a história ficou E o adversário treme quando vê nossa camisa Vai ter que ver a porcada ganhando mais um Paulista E a torcida que canta e vibra, dale, dale, oh Eu sou Palmeiras, meu único amor Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar E lá no Allianz Parque, o palestra reinou Tricampeão, levanta a taça, o Palmeiras chegou Abel Ferreira no comando, nosso professor Mais um troféu pra academia, a história ficou E o adversário treme quando vê nossa camisa Vai ter que ver a porcada ganhando mais um Paulista E a torcida que canta e vibra, dale, dale, oh Eu sou Palmeiras, meu único amor Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar Tricampeão do Paulistão e o meu rival pode chorar Avante palestros porque é outro patamar